Nossos queridos e amigos de fé, hoje nós trazemos uma oração de gratidão a Deus, Criador Universal, assim como aos seus amados anjos e arcanjos e todos os seres de luz que nos têm acompanhado. E é muito importante nós orarmos com gratidão, com fé e com amor, porque a gratidão faz com que bênçãos surjam na nossa vida. Ou nas nossas vidas. E é por essa razão que é muito importante agradecer. Mais importante do que pedir é agradecer e sentir que efetivamente a bênção já está alcançada, já foi alcançada. Por isso, vamos então rezar esta oração com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa fé. Eis a oração. Querido Universo, hoje levanto os olhos para o céu, com um coração cheio de gratidão. Agradeço por todas as bênçãos que tenho recebido em minha vida, pelas pessoas queridas, pelas oportunidades, pela saúde e pela alegria que me rodeiam. Que minha gratidão seja como uma luz brilhante, iluminando o meu caminho e o de todos que tocarem. Amém. Peço a vós, nossos queridos amigos de fé, que também, em gratidão, ao nosso canal, que coloquem um gosto, que comentem, que partilhem, porque isso efetivamente ajuda-nos a chegar a mais pessoas que possam precisar. Fiquem com a bênção de Deus, Criador Universal e dos nossos amados arcanjos e anjos e seres celestiais. Gratidão infinita. Legenda por Sônia Ruberti